É um café da manhã saudável que não leva ovo, não leva glúten, nem o tipo de farinha. Também não leva lactose. É receita fácil e saborosa. É incrível! Gente, essa receita perfeita para pós-treino também. Vou começar aqui com essa maravilha, que é a banana. Excelente fonte de fibras, potássio, carboidratos de qualidade, perfeito para quem busca ganho de massa magra, massa muscular. A banana vai favorecer bastante no seu resultado. Então, vai ser duas unidades aqui com o auxílio de um garfo. Você vai transformar ela em uma pastinha bem cremosa. Aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque é vídeo novo de segunda a sábado aqui, que eu sei que vocês vão amar. Também você vai precisar de granola. Ah, Dayana, mas eu não tenho granola. Substitui por aveia em flocos. Gente, a granola, ela é uma maravilha, pois ela auxilia bastante, porque ela tem fibras. Então, para quem quer ganhar massa magra, ela é maravilhosa. E você pode usar qualquer granola de qualquer marca que você encontrar disponível no supermercado, ou aveia em flocos. A quantidade aqui será apenas de três colheres da granola. Se você substituir pela aveia também, três colheres da aveia. Então, você escolhe o granola ou a aveia. Vou estar hidratando aqui. Coloquei um pouquinho de água. A quantidade de água, gente, é bem pouquinha. Mais ou menos aí, uns 20 ml de água, 30, no máximo aí, 20 a 30 ml de água. E vai misturar. Vou deixar ela hidratando ali a granola. E agora eu venho amassando batata doce. Você vai precisar de mais ou menos 100 gramas de batata doce cozida e sem casca. Pode ser de 100 a 150 gramas. Ela fica assim bem molinha e facilita bastante pra você amassar aí com gafo. Porque eu já deixei ela cozida e sem casca pra facilitar. A batata doce é um ingrediente interessante aí pras pessoas que faz atividade física e quer turbinar o seu aumento de perna e glúteo, massa muscular. É aquele dia dos atletas. Porque é um carboidrato de qualidade, gente. É uma maravilha. Agora que eu amassei, eu vou colocar aqui misturando com os demais ingredientes. Essa receita é muito simples e poderosa. A receita é fácil. E vou colocar, gente, um copinho aqui de medida de whey protein. Quem não tem whey, não precisa. Você só coloca se você tiver whey disponível. Não tem. Você pode estar fazendo sem ele. Ou colocar duas colherzinhas aí da farinha de chia na sua receita. Ou o extrato de soja. Eu vou colocar o whey porque é para consumir no pós-treino. Então, o whey, ele é maravilhoso. Se você tem em casa e também quiser acrescentar, você acrescenta. Mas é opcional. Agora eu vou misturar todos os ingredientes. Lembrando que a banana nessa receita vai estar adoçando a sua receita de uma forma natural. Coloquei uma colherzinha de sobremesa do fermento em pó. Aquelas colherzinhas com medida. Aquelas bem pequenininhas. Só para deixar a massa mais leve. Lembrando que o fermento também é só se você tiver disponível. Pode fazer sem ele que não vai ter problema. Essas receitinhas aqui, gente, com o whey é uma maravilha. Mas como eu sempre falo, dá para substituir. Após a massa ficar pronta, você vai colocar em forminhas. E por cima eu coloquei só um pouquinho de granola para decorar. Vou assar na airfryer. Você pode utilizar o forno, o micro-ondas. Ou preparar na sua frigideira. É só untar a frigideira que dá certo. Tem gente que não assiste o vídeo completo e fica perguntando nos comentários. Se pode assar no forno, gente. Sempre eu digo que pode. É, que pode no caso. Dez minutinhos, ó. Temperatura baixa. Já está assado. E no forno a mesma coisa. Dez minutinhos, apenas temperatura baixa. Tirei das forminhas quando esfriou. Ficou perfeito. Gente, que receita maravilhosa. São pãezinhos de granola com banana e whey. Para consumir após o exercício. Uma receita muito proteica. Que não leva ao ovo. Uma receita sem lactose. E sem glúten. É, usei o whey, né. Então é sem glúten. E o fermento em pó. É, eu coloquei só no finalzinho. Então ele não desenvolveu glúten na massa. Coloquei só no finalzinho na receita. É, só desenvolve o glúten. Se você fosse bater no liquidificador ou algo assim, né. E receitinhas sem farinha de trigo também são bem mais saudáveis. Por isso que eu sempre utilizo farinhas low carb. Ou farinha de aveia. Enfim. Essa receita de hoje está com sabor maravilhoso. Eu sei que você vai amar. Faça em casa. E se você não tem todos os ingredientes. Utilize as opções que eu disse. Durante o passo a passo. Para você substituir. É um excelente final de semana. E até o próximo vídeo.